E aí galera da fraternidade, começando na daquele pique mais um vídeo. Primeiro vídeo meu que eu posto da fraternidade, né? Isso aí, meu lindo. É isso aí, espero que vocês gostem. O vídeo de hoje vai ser não tão diferente dos outros, mas um pouco mais diferenciado. Estou gostando de uma pessoa, assim, gostando... é, gostando. Já vi eu conversando com ela há um pouco tempo já. Não sei se vocês já conhecem aí a Jayane. Sei lá, não sei se que eu achei nela, só que eu achei ela muito bonita, muito gata. Gente boa. Não quero ser entrão, porque eu já converso com ela e pá, já há uns tempos. Só que eu nunca nem gravei. Vai ser a primeira vez que comprei até um presentinho pra dar pra ela. E esse ano vai ser um pouco diferente com a minha pessoa. Ter mais responsabilidade, vir com mais maturidade, né? Um Rony é diferente do que foi ano passado. Espero que vocês tenham paciência comigo, que é um processo de mudança pro novo Rony é com mais... Tipo, mais respeito, tá ligado? Maturidade, os bagulhos e tudo, tá ligado? O novo Rony é um pouco mais diferente. No passado, o meu foco foi muito as meninas, a maioria. Não todas, mas a maioria dos vídeos lá foi mais com as mulheres. Tipo, dando o garanhão e pá de pegada das meninas, só que eu pegava ninguém. Não que não pegava ninguém, né? E dar isso para todas as meninas. Isso vai ser um pouco mais diferente. Focar só em nenhuma, ver se dá certo. Bora ver. Isso é de verdade. É, de verdade. E cadê o presente? A gente tá lá dentro. Alguns minutos atrás, quero ter uma responsabilidade, maturidade. E esse é a reunião moto, rapaziada. Galera, esse foi o prédio que eu comprei. Humilde, mas de coração. Uma caixa de bombom, todos já conhecem. Rapaz, não sei se ela gosta, mas vou dar, vai que ela goste. Vamos lá, né? Entregar pra ela. Vai lá. Sua namorada é linda, viu, Rony? Por que eu vou já mostrar lá pro público ou tu que quer mostrar junto contigo? O público ainda não conhece ela não, mano. Você que sabe. O que você acha melhor? Ah, é melhor ir contigo, né, que a minha responsa é que tu levanta e pede um beijinho na bochecha, entendeu? Hum, hum. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu faltar mais aqui. Segura, segura, segura. Deixa eu fazer um presente aqui. Eu sou do assistente de pauta. Boa tarde. Boa tarde. Se é presente lá pro... Ah, dá pra ver, acho que nunca apareceu e tal. Sou a Jayane Gregório, sou do Ceará. Sou novata aqui na Fraternidade X e espero que vocês gostem aqui. Eu gosto do sotaque dela, é muito bonito, né? Oi? O sotaque dela. É lindo. Ceará, meu filho. É? Cearense, arrotada. Comedora de custo. Boa demais. Você gosta do cuscuz? Eu amo cuscuz. Que bom, então. Depois eu vou fazer um cuscuzinho pra você comer. Eu fico abraço. Beleza. O Alexei disse que esse é o cuscuz pra mim, eu trouxe em comprar a caixa de chocolate pra você. Nossa, adivinhou a minha preferida essa daí, viu? Na verdade eu tinha comprado dois, só pra ver se você ia gostar, qual que você ia gostar. Aí eu tô jogando aí, Alexei. Então você acertou, vai. Obrigada, viu? Obrigada. Você é cheiroso. É porque nem eu tomei banho hoje. Mas eu gosto desse cheiro. Natural, né? É. Fico sem graça. Você também. Você tá olhando assim pra mim. Oi, então é normal. Mas qual o motivo de você me presentear com essa caixa de chocolate? Nada. Tipo, amigos. Quero chegar meio do tal. Ah, tá bom, então. Obrigada, viu? Não. Essa é tão baixinha. Eu gosto de pessoas baixinhas. E eu gosto de uma mãe fortão, assim, que nem você. Tá, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Até chorou ali. Quando foi, Tiago? Calma, menina. Não fica assim, não. Que eu tô nem com a chora. A tela dramaturgica. E sai assim, é? Me deu. Eu vou ficar olhando pra caixa. Eu vou lá. Eu vou comer. Aí ele vai comer contigo. Juntos. Quer comer? Senta aí. Senta aí. Senta na perninha dela. Vai rodera. Pera aí. Abra aí pra mim. Seja cavaleiro, né? Pelo menos uma vez. Especialista em risada. Isso é o golfinho? O que é isso? Olha o cachaceiro. Se você adivinhar qual é o meu preferido, você vai ganhar um beijinho aqui. É o de banana. É o de coco. Eu odeio coco. É esse aqui, Guilherme. Isso. Luar. E você viu o seu saco aqui, eu vou te dar um beijo no rosto. De coco. De verdade, eu gosto de coco. Faladinho de coco, tubo de coco, eu gosto. Deixa eu dar pra você? Não. Toma. Não ser acanhão. Não ser acanhão. Nós estamos de casa. Você falava tanta coisa bonita pra mim no Instagram. E agora você fica assim, todo acanhado. Não, porque tipo, sei lá, fica mais tenso, né? Mais tenso. Fica nervoso. Eu tô te deixando bem à vontade, tu com esse nervosismo todo. Sei lá. Fica de boa, boy. E aí, tu me deu e tu vai comer tudinho, hein? Não. Eu vou te dar. Eu escolhi um pra você. Vamos ver se você me conhece realmente. Qual o meu segundo bombom favorito? É, não, mãe. Esse aqui, ó. Tem uns amendoinzinhos dentro. Você também, viu? Porque não presta atenção direito, velho. Mas eu já te ofereço, Deus, você não gostou. Tem que prestar atenção direito no que eu gosto, nas coisas... A gente se falou tanto e tu não aprendeu nada ainda sobre mim? Aprendi muita coisa. O quê, por exemplo? Porque eu aprendi sobre você e já sofri sempre com um placar de bomba pra te dar. Você gosta de jeito de batom? Gosto, é bom. Tudo bom? Você não usa maquiagem, não, né? Hum? Você usa maquiagem, não, né? Hum, às vezes, né? Com as coisas especiais. Eu não sou nem beijo de gastar uma maquiagem muito cara pra ficar em casa. Não, não. Você quer que eu te lavar o pastel, então? Hum? Quer que eu te lavar o pastel, então? Como é que vai? Passa o batom. Passa. Estou sem jeito agora. Agora é minha vez de ficar sem jeito. Não come aí. Isso. Ei! Ei, porra, pia quieta. Rapaz, ideia. O cara tá no momento do cara aqui. Rapaz, ideia. A gira de São Paulo, lá pro Ceará é muito diferente, sabia, né? Tipo quais? Vou te contar uma coisa aqui, rapidão. Tinha um amigo da Bahia recente. Olha o que você, Junião. Aqui em São Paulo, um amigo foi assim, Junião. Fui como você lavar meu carro e tal. Fui assim, pensa, foi nada. Peguei, lave o carro. Falei, aqui, já lave o carro e tal. Já vou pra casa. Fui assim, a pessoa agradece. Aí, eu que tive que agradecer a ele. Só que eu entendi que a pessoa agradece aqui. É, quando a pessoa pede obrigado, entendeu? Entendi. Bem diferente mesmo, né? É, só agradecer, a gente que fala quando a gente tem que agradecer. É foto, né? Você gosta desses filmes? Às vezes é bom, né? Assiste um filmzinho. Você gosta da DCU da Marvel? Oi? Você gosta da DCU da Marvel? Eu não sei esse filme, não. Conheço, não. Conheço, não, né? Não. Não, é só um desenho que tem. Assiste desenho? De vez em quando eu assisto também. Por quê? Você gosta de assistir desenhos? Eu gosto. Qual, por exemplo? Eu gosto de Dragon Ball, filme da Marvel, Zengadores. Você gosta do Goku, é? Eu gosto do Goku, eu gosto. Você pode ser minha Titi. Porque Titi no Dragon Ball é a mulher do Goku. Então você quer ser o meu Goku? Eu quero ser o Goku. Tipo, Vegeta e o... Não, para. Para, para. Tá, tá muito avexado. Vamos esperar mais um pouco. A gente tá te conhecendo. Agora, tem pouco tempo que a gente se fala. Então, acho que é melhor a gente esperar mais um pouco. Não é verdade? Oxi. O que é que tu tá procurando? Queria fazer... Você vai fazer o que a sexta-noite? Eu tô livre. Pra você, eu sempre tô livre. Não, mas sexta-noite eu vou estar ocupado. Não vai dar, não. E sábado? Sábado, a sábado. Eu acho que sábado dá. Sábado dá. Dá. Dá certo? Que horas? À noite, não? À noite, à noite, à noite, à noite. Beleza, combinado, então. Tu tá sabendo me conquistar direitinho, viu? Porque já chegou me dando chocolate. Aí agora vai... Porque se o maior dia só quer comer, não quer. Só quer comer, mas se você mais passei, não gosta porque não comer. Agora se você quer comer, aí é foda, né? Aí eu mando dinheiro todo dia. Vão, hein? Você disse que tava com dor de barriga, né? Queria cagar, você vai cagar agora? Tchau. Tchau. Quer mais?